Aí está, então, Tenente Roriz, mais uma vez, muito obrigado. Corpo de Bombeiros sempre atendendo, a nossa equipe atendendo muito bem. Então, vocês viram aí um pouco de como foi a operação. Agora, a gente vai para a cidade de Pirapemas, onde o repórter e apresentador do programa, Rai do Povão, é apresentador do programa Pirapemas em Ação, nos cedeu algumas imagens e já inaugurou uma parceria conosco nesse final de semana. Agora, ainda entra as imagens gerais, a chamada geral que ele faz sempre para TVs parceiras. Mas, essa semana, a gente entra com ele exclusivamente para o nosso programa, assim como faz a Dilson Souza Direto de São Luís. Nós vamos acompanhar agora você que está aí, em casa, vai acompanhar direto de Pirapemas, como foi a chegada do corpo, que foi levado pela uma funerária da cidade de Pirapemas. E quem vai falar agora, apresentando para vocês essas matérias, infelizmente, notícia triste, mas a gente está aqui para informar, é o Rai do Povão, com as informações. Vamos lá, então. Olá, amigos do programa Pirapemas em Ação, Olá, você, do Jornal Central de Notícias e das TVs que têm parceria com o nosso programa. Já agradecendo ao Rai do Povão, que apresenta este programa de grande audiência na cidade de Pirapemas, que é Pirapemas em Ação, e nós vamos estar, a partir desta semana, com informações direto da cidade de Pirapemas. Então, está aí como foi a chegada do corpo, você viu fotos do Charles da Silva, e como foi o fato que aconteceu lá em Pirapemas. Esse programa, cada dia, crescendo mais. Hoje, nós já estamos em Itapecuru, Santa Rita, Miranda do Norte e Cantanhede. Agora, já passando para a cidade de Ianajatuba também, para a cidade de Pirapemas. Vamos, então, levando estas e outras informações, 12 horas e 42 minutinhos.